bolsonaristas radicais, promovendo uma quebradeira geral, e a gente vai trazer algumas notícias que já postamos nas nossas redes sociais, postamos agora no nosso blog da Coluna Bastidor, que agora a gente transformou a Coluna em um blog, e também no site da Ponte FM, da rádio, que a gente também está alimentando e produzindo conteúdo para informar a nossa audiência. A gente já vai começar, já pegando uma fala de ontem do ministro da Justiça, Flávio Dino, a gente acompanhou todo o desenrolar, o decreto do presidente Lula, mais cedo ele anunciou o decreto ainda no final da tarde, para interferir na segurança pública do Distrito Federal, que no mínimo foi omissa.